Naquele tempo, Jesus se aproximou de Jerusalém, viu a cidade e começou a chorar. Hoje, se ele se aproximasse da minha cidade, da minha alma, ele teria ocasião para sorrir ou para chorar? Queridos amigos, salve Maria! O Evangelho de hoje é extraordinário e, ao mesmo tempo, comovente. Diz o texto sagrado, Edição Lucas, de que Jesus, naquele tempo, se aproximou de Jerusalém, chegou perto da cidade e começou a chorar. E continua o texto. Se tu também compreendesses, Jesus diz, Hoje, o que te pode trazer a paz, agora, porém, isto está escondido aos teus olhos. Dias virão em que os inimigos farão trincheiras contra ti, te cercarão de todos os lados. Eles esmagarão a ti e aos teus filhos e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque tu não reconheceste o tempo em que foste visitada. Quando nós tomamos um texto sagrado, o melhor modo de interpretar, primeiro, é a partir daquilo que se chama a interpretação literal do fato. Jerusalém é uma cidade que ficava no alto de um monte. Jesus se aproxima e pode vê-la à distância. Jerusalém era o coração do povo judeu, porque a principal cidade estava ali. Jerusalém foi, depois da morte de Cristo, destruída, no ano 70, mais ou menos, da era cristã. Então, as muralhas foram todas destroçadas e eles recusaram a visita de Nosso Senhor, expulsaram Nosso Senhor. Pior, Ele foi morto ali, naquela cidade. Interpretação espiritual. Jerusalém, além de significar o céu, Jerusalém também pode significar a alma de cada um que se encontra na graça de Deus. E a alma daquele que se encontra na graça de Deus é por Deus visitada. Mais ainda, Deus faz desta alma a sua morada. E o que acontece quando o homem comete um pecado? O homem ou a mulher cometem um pecado grave. Ele expulsa Nosso Senhor do seu coração. E Ele esquece do momento em que foi visitado por Nosso Senhor. O demônio, Ele cria condições, Ele vai destruindo primeiras muralhas, até que Ele penetra no coração da cidade, coração da alma. E é nesse instante que Jesus, transido de amor pelo pecador, dele se aproxima e chora. Chora como chorou diante do sepulcro de Lázaro. Chora diante daquele que está como se fosse um sepulcro, um homem morto para a graça de Deus. Hoje é um dia de refletirmos por que a minha cidade foi invadida. Qual foi o buraco da muralha que eu deixei aberto? Cobiça, inveja, descuido na oração, palavras vãs, meu Deus, orgulho, vaidade, amor próprio. E assim eu poderia desfiar aqui quase que um rosário de misérias, que determinam que a muralha está fragilizada. O inimigo entra e destrói. Hoje eu sou convidado a fortalecer essas muralhas. E a melhor forma de fortalecer está aqui no Evangelho. Veja o que diz o trecho sagrado. Porque tu não reconheceste o tempo em que foste visitada. Recordar dos momentos destas visitas magníficas que Deus fez a minha alma. Recordar com saudades. E pedir o auxílio de Nossa Senhora que a partir desta recordação, recordar quer dizer isso, trazer de volta ao coração, fortalecer as muralhas da alma e não permitir que o inimigo nelas possa entrar. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E até amanhã, se Deus quiser. Glória a Padre, Espírito e Unas, Espírito e Santo.